Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Muita paz para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, aqui com a gente. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivanha, eu trabalho com a disciplina de geografia, né, mais uma aula do sexto ano, a nossa aula 11. Isso, já estamos, né, na aula 11. Bom, mas antes deixa eu, né, me auto-inscrever, me apresentar direitinho. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, eu tô trajando uma blusa preta, um jaleco branco, eu uso um óculos vermelhinho, né, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, tem também, né, é uma frase Caminhos da Educação e, mais uma vez aqui, a brilhantando a nossa aula, a nossa querida Cristiane, que vai nos acompanhar, né, sendo a intérprete da aula de hoje. Então, sejam bem-vindos, vamos ver qual o tema, né, da nossa aula de hoje. Bom, eu já coloquei aqui, né, essas frutas bem bonitas, bem vistosas, né, assim, bem coloridas, já pra chamar atenção mesmo na nossa aula de hoje, já pra você perceber o quanto vai ser, né, maravilhosa você vendo aí essas frutinhas, né, tão saudáveis. Então, nós vamos falar de algo que é característico da nossa cidade, que é característico do nosso país, característico da nossa região, né, principalmente da nossa cidade. Então, o tema, né, da nossa aula de hoje serão as Feiras Livres do Nordeste e a prova vai puxar, né, uma palhinha também para a nossa cidade, Feira de Santana. Então, quando a gente fala de Feira Livre, já é uma tradição, né, no nosso, na nossa região. Então, tem feira, a gente, pra tudo aqui, a gente faz uma feira, né, feira de artesanato, feira de legumes, feira de hortaliças, feira de, até feira, né, pra venda de, de maquinarias nós temos também, principalmente, né, aqui em feira. A gente tem lá na Expofeira, onde vende tratores, carros, né, insumos mais diversos, assim. Então, as feiras livres, elas, essas mais populares, né, que vendem os legumes, que vendem verduras, né, hortaliças, elas estão espalhadas pelo Brasil como um todo. Mas hoje, como eu falei pra vocês, nós vamos nos ater apenas às feiras do Nordeste. E, na realidade, nós vamos, né, tá, chamando atenção a essa variedade de cores, de sabores, né, de texturas, de formatos, que as nossas frutas, que as nossas hortaliças, né, que a nossa alimentação natural, ela tem. Então, vamos estar fazendo esse passeio gastronômico e também bastante natural, que são as feiras livres, né. É claro que as feiras livres, vocês também vão perceber ao longo das aulas, que não é só venda, né, de hortaliças, de verduras, de legumes. A gente tem também a parte, né, das carnes, a gente tem a parte, né, dos utensílios domésticos, tem espaços culturais, temos os artesanatos, nós temos a feira, né, dos produtos usados, tudo isso, gente, junto, que nem dizem vocês, né, junto e misturado no mesmo lugar. E que cada cantinho, por mais que a feira siga aquela mesma ideia, né, de vender legumes e tal, a gente vai perceber que tem as particularidades, né, e as peculiaridades de cada cantinho desse. E eu espero, né, que ao final dessa aula você consiga, né, perceber essas características. Vamos lá? Bom, a primeira coisa aqui, né, que já é bem característico mesmo da gente, é utilizar folhas, né, pra fazer chás, né, banhar os pés, né, às vezes até tomar banho, né, de algumas dessas folhas, temperar, né, usar, né, essas folhas, essas sementes, temperar as coisas. Então a gente tá muito, bora dizer assim, habituada a utilizar essas ervas medicinais. Desde a época, né, do descobrimento, uma característica bem marcante, né, que nós herdamos dos povos indígenas, é a utilização das folhas. E a gente usa essas folhas, essas sementes, essas cascas, né, pra fazer os mais diversos tipos de pratos. Ora, esses, esses, essas ervas medicinais servem, né, para curar doenças, bora dizer assim, né, para tratar, né, de doenças, mas na grande maioria das vezes, a gente usa mesmo, né, para temperar, como alecrim, hortelã, que serve tanto pra chá, como pra temperar, né, os alimentos, né, o óleo estrelado, a umburana de cheiro, a noz moscada, né, a canela. Então a gente faz essa, né, a gente tem esse equilíbrio, né, hora tomar chá, hora banhar, hora utilizar, né, o mesmo elemento a gente faz, né, todo esse equilíbrio aí. Então as feiras e essa representação, né, da medicina popular é algo bastante característico. Quase toda feira tem aquela pessoa que vende essas ervas aí, né, essas, essas plantinhas que tanto nos ajudam no tratamento mais natural. Às vezes a pessoa não quer tomar, né, esses remédios de farmácia, elas usam esse tratamento mais natural aí. Então são ingredientes a mais para o preparo de alimentos, a produção de chás e desde as antigüidades as ervas são utilizadas como poderosos remédios para fins medicinais e também até espirituais, né, que tem gente que toma banho, né, de algumas dessas folhas e acredita, né, que realmente, né, fez uma limpeza ali espiritual. Vai da crença de cada um, nosso país também é muito rico, né, de crenças religiosas e tá valendo tudo quando é pra você, né, se sentir melhor, ou se sentir bem, seja ele físico ou espiritual, né. Então vai, né, da crença de cada um e cabe a nós respeitar isso, né. Então essas ervas aí a gente já tá acostumada, né, a utilizar muito, ora como tempero, ora como a utilização de versos, como vocês perceberam. Bom, feira, essa palavra feira, qual a origem, né, dessa palavra feira que a gente usa tanto e que, diga-se de passagem, né, deu nome pra nossa cidade, né, Feira de Santana. A gente sabe que a nossa cidade surgiu mesmo, né, por conta das paradas de trofeiros, dos mascates, e que foi se formando ali um pequeno comércio e esse pequeno comércio foi evoluindo, 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 até chegar essa qualidade, né, de cidade que nós temos hoje. Mas essa palavra feira, qual a origem dela mesmo? A gente usa tanto, às vezes a gente nem sabe, né, de onde é que vem, né, essas palavras. Então a palavra feira teve origem na palavra em latim feria, que significa dia santo ou feriado. E a palavra freguês, que é outra palavra que a gente encontra muito, né, na feira, os freguês somos nós, né, que vamos lá comprar, usada para tratamento dos consumidores de feira livre. originou-se também do latim filio eclesiae, né, que significa filhos da igreja. Assim, no início, as pessoas ou os fiéis aproveitavam as festas religiosas para se reunirem e trocarem mercadorias. Claro que hoje em dia não é mais a questão de trocar mercadorias, né. Então, o que que tinha? As cidades, elas sempre, cada uma delas, né, com suas padroeiras, com seus santos protetores, eles faziam ali aquelas quermesses, aquelas festas ao largo ali, né, da igreja. Aí comemorava-se, né, o santo daquela paróquia ali, daquela cidade, daquele espaço, daquela igreja, o que fosse. E depois que acabava esse momento, tinha a feira livre em volta ali da igreja. E aí, se vendia os mais diversos produtos. Na época, né, no início, que não se utilizava muito, isso era troca de mercadorias, era na base do escampo. E até hoje, né, prevaleceu isso. Quem é muito ligado, assim, em festas religiosas, sabe que sempre se vende alguma coisinha, né. Sempre tem, vendendo um cachorro quente, vendendo um artesanato lá, feito de crochê, de bordado, né, ou até mesmo de cerâmica, pintadas, quadros e tal. E aí começou a ir agregando produtos nessas feiras. E hoje a gente tem essa característica aí de feiras que vendem até móveis, digamos assim, pra você montar em uma casa todinha lá, né, a cama, o guarda-roupa, a mesa, né, as cadeiras, o sofá, a decoração da casa, você encontra tudinho lá na feira, se você quiser comprar aquele lugar ali bem democrático, como eu já falei. Então, essa palavra, né, derivada do latim, ela surgiu exatamente daquelas, né, daquela reuniãozinha, né, de vendedores, que na época, né, iam pra lá trocar, em volta das igrejas e a partir daí elas foram evoluindo, né. Então, bem legalzinho mesmo a gente ficar sabendo disso, né, você sabia? Pois é. Então, o que é uma feira? Olha que lindo, gente, só antes da gente começar a falar, mas olha que linda essa imagem, gente, chega, deu até uma fominha agora. Uma feira é um evento, é um espaço, é um espaço público, ou seja, você tem uma praça, você tem uma área lá reservada, e você faz esse evento, né, em dias e épocas pré-determinadas. Por exemplo, a feira não é o dia que eu quiser fazer, vou chegar lá e vou matar minha barraca hoje pra vender. Não, tem o dia certo pra você vender. Aqui em Feira de Santana, né, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, tinha uma feira importante que deu até, né, visibilidade demais pra nossa cidade, que acontecia todas as segundas-feiras. Você vai no centro, né, de abastecimento aqui em Feira, você todo dia tem a feira livre, mas em alguns bairros, né, apesar de algumas barracas ficarem abertas, a gente tem aquele dia ali que é específico, como, por exemplo, a feira do Casebe mesmo, o dia específico dela é o dia de domingo, né. Então, a feira do Tomba também, né, dia de domingo. Eu não quero muito falar disso, porque a gente vai falar um pouquinho dela lá na frente. Então, tem dias predeterminados e que expõem e que vendem suas mercadorias. Então, os fregueses ali, né, que são os consumidores, como você já aprendeu agora, né, vai à feira e eles desfrutam. Quando você vai no dia mesmo da chegada dos produtos, além de você, né, ter a oportunidade de consumir esse produto mais fresquinho, ele também vai estar bem mais vistoso, né, vai estar bem mais atrativo para a gente poder consumir. Olha que lindo isso, gente, demais. Até me deu vontade de ir à feira agora, né, não sei vocês, mas a Pro já está ficando com vontade já de ir à feira. Então, tem os mais variados, né, tipos de produtos aí. Bom, mas você pensa que a feira para só me sumir, vender, né, esses produtos que eu falei tudo? Não, gente, a Pro separou aqui, né, 10 pratos tradicionais, né, que você pode experimentar aí nessas feiras do Nordeste. Algumas dessas, assim, né, como você pode perceber, né, tem a questão da maniçoba, tem a questão do sarapatel, tem os munguzás, tem o acarajé, tem as buquecas, a feijoada, você pode experimentar também, né. Os cozidos aí, né, que são, assim, diversos, alguns lugares também, né, também de carne de panela, aqueles petiscos, né, que a gente experimenta. Então, a depender da feira, né, que você for, você já sente logo aquele cheirinho, vai dando horário de meio-dia, não é só aquele monte de alimentos que você está vendo lá, bonito, vistoso. Você também sente o cheirinho, os aromas, os sabores que são comercializados lá, das comidas típicas. Mais uma vez, né, chamando a atenção aqui do, da feirinha do Tomba, você quando vai dando horário de meio-dia, né, no sábado ou no domingo, que é o dia mais forte também da feira, você sente aquele cheiro, né, de feijoada ali, tomando conta praticamente, né, da feira como um todo, né. Então, na feira popular, diversos feirantes comercializam as mais variadas mercadorias e comidas típicas da região, e representam a importante atividade para a economia ali, né, das cidades. E boa parte desses restaurantes, né, ou dessas barracas de comidas que tem na feira, elas ainda duram mais dias até do que a própria feira, né. Esses restaurantes ficam abertos durante a semana quase toda ali, que você pode degustar, né, dessas comidas muito tradicionais daqui da nossa região, e todas elas são uma delícia, né. Então, para quem gosta aí, pode, né, comer essas comidas aí, porque a Proja está um pouco gordinha, né, não pode se animar tanto com isso, né. Então, para quem está aí com o pezinho em dia, aí, ó, é muito convidativo, viu, gente. Vamos lá, né. A diversidade popular, como eu estava falando para vocês, né, como eu já chamei a atenção isso lá no início, quando eu estava falando do tema, a gente encontra produtos plásticos, produtos de alumínio, né. Assim, dentre os produtos plásticos mais comuns, assim, para a gente encontrar, são pratos, copos, bacias, baldes, peneiras, é uma série de coisas lá. Como eu falei para vocês, você já compra os móveis, você já compra os utensílios domésticos para colocar lá, tudo com preço bem mais em conta, né. Alguns são mais simples, verdade, sejam ditas, mas de qualquer forma, você sai de lá com a sua casa toda montadinha, né. Até lá na feira dos produtos usados, você pode ainda encontrar a geladeira, encontrar o fogão, e aí já leva para casa. Você faz assim, vou montar minha casa hoje. Basta que você tenha ali o espaço, isso quando na feira também não tem junto, feirão imobiliário, que aí já tem gente também vendendo, né, o imóvel ali, né. Então, você já compra a casa, já compra os utensílios, já compra tudo. A feira é muito legal, gente, a feira é muito democrática, a feira é show de bola. Aí você está vendo, né, as pessoas aí transitando, aí encontra de tudo, de tudo mesmo, até, vamos dizer assim, bicicletas, né, sei lá, variedades. Você que já foi à feira sabe muito bem, né, o que é que eu estou falando, né. De coisas bem simples mesmo, até se não tiver banheiro na sua casa, tem solução que você pode comprar na feira, que a Pronto vai falar a palavra aqui, mas que você já sabe o que é que eu vou falar, você também encontra lá, né. Até solução, caso a casa não tenha banheiro ainda, dá para você resolver isso aí também. Então, na feira são vendidos produtos das mais variadas naturezas, desde frutas, verduras, cereais, ervas, medicinais, carnes, bem como produtos manufaturados, como roupas, calçadas, bolsas, panelas, entre outros utensílios para cozinha, móveis, né, vendem-se animais também, gente. Alguns deles, né, infelizmente, nem deveriam estar lá, né, que é proibida a venda deles, né, principalmente dos animais silvestres, mas, infelizmente, acontece, né, não deveria acontecer, mas acontece, e a prova até pedir, né, que só existe mesmo gente vendendo, porque tem gente que vai comprar. Se a gente quiser acabar com isso, a primeira forma é não comprando esses produtos, que normalmente o pessoal quer ter lucro, se você continua comprando, não tem como acabar isso, né, mesmo sendo de forma ilícita, né. Então, ferragens, miudezas, rádios, artigos eletrônicos, importados, tem de tudo, gente, a feira é muito democrática, muito mesmo. E sem falar que o melhor de tudo, gente, você tem aquela peixe inchadinha no tema, ou, desculpa, no tema, prova, viajou agora, né, no valor, né, que você vai pagar. E aí, o que que acontece? Você pechincha, aí tem a quebra ali, né, de 10%, de 20%, sempre tem, né, uma baixadazinha ali no preço, e é muito legal. Coisa que se você for no supermercado, você paga aquele valor que está lá, não tem como você mudar o preço dele. Ah, se chegar lá na moça do caixa e dizer, ah, eu queria pagar, queria que tivesse um descontinho ali, não acontece isso. E ainda, se você também for no supermercado, e não for no dia mesmo de chegar, da chegada desses produtos, você não vai encontrar fresquinho. E mesmo que seja no dia da chegada, ele ainda veio bem de longe. A Feira Livre tem a característica de ser, né, digamos assim, do espaço da cidade mesmo, do espaço rural da cidade. E aí, ó, o produto já vem direto da região, não sofre muito com transporte, ele já chega bem mais saudável mesmo para a alimentação da gente, né. Então, tem todas as vantagens de você ir comprar na feira, desde você poder ter aquela, né, quebrazinha no valor do preço, até você ter certeza que comprou produtos ali da própria região. Que também passa a ser uma outra vantagem, que não é o que a gente está falando aqui hoje na aula, mas ainda assim a prova é salientar isso. gera economia na região, né, os agricultores rurais, que já são, às vezes, estão sofridos por conta, né, da quantidade de coisa que tem como seca, como, às vezes, falta de incentivo, né, as perdas naturais que a própria agricultura já tem isso. Então, a gente comprar os produtos na feira favorece a economia local, gera dinheiro, né, para a nossa cidade, a cidade desenvolve também. Além da gente já ter todo o benefício de comprar aquele produto mais fresquinho, né. Ah, e o melhor de tudo, né, a gente ainda gera um certo vínculo com a pessoa. Outra feira importante, né, também do Nordeste, é a feira de Caruaru, né, que ela está lá escrita no livro, né, de registro de lugares de 2006. Então, é importantíssimo isso, né, é um lugar de memória, de continuidade, de saberes, de fazeres, produtos, expressões artísticas tradicionais que continuam vivos no comércio, de gado, de produtos de couro, nos brinquedos reciclados, nas figuras de barro inventadas pelo mestre Vitalino, ó, aqui tem um monte de imagem, né, dessas figuras aí deles, nas redes de TA, nos utensílios de Flandes, no cordel, na goma e farinha de mandioca, nas ervas e raízes medicinais. Então, essa é uma feira, né, de 40 metros quadrados, então não é um espaço pequeno, é uma feira muito grande, é considerada, né, praticamente parada, obrigatória, né, de quem vai a Caruaru. Essas figuras aí, né, do mestre Vitalino, elas são conhecidas no mundo todo, gente, então é uma feira que você encontra de tudo, de tudo mesmo. Olha o que a gente já está falando, das nossas feiras que são pequenas aqui, a gente já encontra a variedade de coisas, imagina uma feira, né, num espaço como esse. Então, tem uma infinidade de coisas aí que você vai encontrar, e que você, como eu falei, também pode aproveitar, né, para decorar a casa. Tem um momento também que você pode fazer a literatura, né, a literatura de cordel, também presente aí nessa feira. Aliás, em todas as feiras dessas que a gente falou, quase todas elas têm, né, não é só essa questão do comprar alimentos, e de comprar utensílios para casa. Tem também esses momentos, né, de aprendizagem cultural nessas feiras. Então, gente, feira também é cultura, né? Não só cultura de alimento, mas a outra cultura também, quando a gente coloca. Então, além disso tudo, a feira é um local de encontro, local de fazer amizades, local não é só de comprar, de fazer isso tudo lá. feira livre como local de afetividade. Só para você ter uma ideia, a maioria dos idosos, né, que começaram lá crianças acompanhando seus pais, e que depois os pais se foram, e que eles assumiram esses lugares, os filhos casaram, os filhos vieram, e que começaram também a assumir esse lugar. Mesmo assim, muitos idosos não perdem a oportunidade de ir na feira, de jeito nenhum. Por quê? Porque rever os velhos amigos, volta o papo em dia, dá aquela alimentada, né, nas amizades, aquela ideia de rever até o próprio vendedor de anos ali, que já tem tanta proximidade. Hoje a gente tem as redes sociais, né? E você passa um zap lá para o vendedor, eu mesmo passo um zap lá para alguns vendedores, que eu também, a Pró também dá, porque é claro que a Pró não é bicho, né? E aí eu digo, o que é que tem de bom aí, tal coisa, reserva para mim, que é que eu vou pegar amanhã. Então, isso você não faz, gente, no supermercado, você ligar lá, é a primeira que não tem nem para onde você ligar. No máximo, você pede o supermercado e entrega, não tem aquele reservar para amanhã, né? Não tem aquele cuidado, até também do próprio vendedor ligar, olha a dona fulana, aquela mercadoria que a senhora, né? Compra todo dia, hoje está ótimo. Gente, essa afetividade, esse cuidado, esse carinho, esse encontro com as pessoas, é o higiene mental, é outra coisa, né? E olha que às vezes a gente vai no supermercado, acha legal ir, mas também dá um pouquinho de trabalho no supermercado, ficando lá, né? Entre aquelas pretilhas, tem o conforto, às vezes de estar no ar condicionado e tudo. Mas essa questão do encontro, da afetividade que a feira tem, é ímpar, não tem como você achar, né? Em outro lugar. É um local muito, muito, muito legal mesmo de ir, principalmente quando a feira, ela é bem conservadinha, né? Tem aquele grau de higiene grande, até e tudo, tem o cuidado. Às vezes, infelizmente, algumas autoridades públicas não valorizam, né? É muito esse aspecto, mas essa feira, ela traz isso, né? Aí vocês estão vendo aqui nas imagens, né? Alguns idosos aqui, né? Algumas pessoas de mais idade, da melhor idade, como a gente diz. Olha a alegria deles, olha uma foto espontânea, tirada aí, você percebe. Essa é uma foto, né? de uma feira em Fortaleza, né? Então, você percebe aí a alegria, olha a cor, gente, desses alimentos, essas coisas aí. Então, esse reencontro, acho que eles devem passar a semana inteira pensando, né? O dia de voltar para a feira de novo para chegar e ter esse reencontro. Olha a nossa feira de Santana, né? Com essa feira que acontecia, né? Essa feira livre que acontecia toda segunda-feira, né? É uma imagem antiga de feira. Só para vocês se situarem, né? É aqui, nessa direção, Avenida, né? Getúlio Vargas. E nessa direção aqui, Avenida Senhor dos Passos, né? Então, olha como a feira, né? Se distribuía aqui. Era muito chique, gente. Aqui em feira, esse era o dia também, porque como tinham poucos carros, era o dia também de comprar combustível para poder botar no carro. Só tinha uma bomba de gasolina, né? Mas, enfim, tínhamos uma bomba de gasolina. Hoje pode significar muita coisa perante a quantidade de postos de gasolina que nós temos, mas, né? Nesse espaço aí, no início, né? Logo dos anos, a gente tinha essa bomba de gasolina e era um evento, só quem tinha muito dinheiro mesmo podia ir para lá, né? Pronto, até derrubando o microfone. Podia ir para lá e abastecer seus carros. Até porque ter carro também era uma coisa difícil, era privilégio, né? Para alguns. E aí, gente, a gente tinha essa feira aí, né? E como vocês podem perceber, eu sempre chamo a atenção a elegância do pessoal para ir à feira. Hoje a gente veste uma bermudinha, bota uma sandalinha, vai com aquela roupinha bem mais despojadinha, né? Mas não, e a feira era um evento, né? A gente tinha ali o comércio de tudo, né? Desde alimentos para os seus próprios, para os animais, para as pessoas, compra de roupa, calçada, como eu falei antes. Então, essa feira era um evento já esperado e vinha gente da região como um todo, tanto vender quanto comprar isso, né? Então, ela registra, né? Lá no centro da cidade de Feira de Santana, onde hoje a gente tem os vendedores ambulantes. Essa tradição nunca saiu daí, mesmo tendo sido retirado, boa parte desses vendedores ambulantes que ficavam principalmente aqui, né? Nos passeios da Senhor dos Passos, mas a gente percebe que ainda perdura, gente. mesmo no carrinho de mão, mesmo no cantinho, lá tem uma barraquinha, nossa característica aqui desse espaço de feira, mesmo sendo todo mundo transferido, porque na época foi transferido, né? Para o centro de abastecimento, mesmo sendo transferido, esse canto até hoje continua, né? Com essa característica de feira aqui, né? Em Feira de Santana. Bom, como eu falei para vocês, né? A gente tem aqui uma imagem de Pernambuco e que aqui também na feira a gente não só compra coisas, a gente tem também momentos culturais. Então, artistas da terra, né? Pessoas que vão lá mostrar seus trabalhos, eles também têm esse espaço aí na feira. E esses espaços aí, né? Dessa cultura livre, muitos artistas surgiram, gente, aí, né? Ficaram conhecidos, né? No mundo todo, através dessas apresentações de rua, né? Que eles faziam. E na feira, como é o local onde vai muita gente, sempre tem um espacinho nas feiras que é reservado para esse momento, né? Cultural, esse momento de, digamos assim, da gente ouvir também a nossa música regional. Tem muita gente que gosta mesmo, né? Da música mais raiz, aí, né? Mais regional. Embora a maioria dos jovens hoje gostem muito dessa batida mais eletrônica, mas a feira, como falei para vocês, é um espaço onde a gente vai lá também, tem esses momentos culturais e aí tem de tudo. A batida eletrônica, os artistas mais raiz mesmo, né? Aquela característica mesmo mais regional. Também tem as pessoas que vão falar sobre seus trabalhos, né? Fazer o repente, fazer não, né? Cantar ali, recitar o repente. e todo mundo até se diverte. A gente vai contar piadas, tem algumas encenações. Então, também, da parte cultural, assim, de apresentações, é bastante diversificada o espaço da feira, né? Bom, aqui é essa feira de artesanato, né? De Salvador. Vocês estão vendo aí trabalhos com linhas, né? Confecção de bonecas, confecção de roupas, confecção, né? Dos mais diversos tipos de produtos aí e que são mostrados. Essa é uma feira que toda vez quando acontece, né? Essa feira tem toda uma divulgação pela cidade e vem gente de vários cantos para poder, né? Ver essa feira aí e poder... A gente tem a questão, né? De imagens, tem a questão de estátuas, um negócio assim, né? Voltado para a parte religiosa, voltado também, né? Para a confecção de bonecas, sejam elas de argila, seja ela de fibra, né? Assim, de gesso, de madeira, os mais diversos tipos de material. Tem um canto também, né? Principalmente assim, para os católicos que além dessas imagens religiosas, ainda tem textos belíssimos. Para quem gosta também de bordado, né? Tem roupas bordadas, toalhas de mesa, roupa de cama, panos de prato, tem assim, tudo que você pensar sobre artesanato, tem nessa feirinha aí de artesanato. Até comida artesanal também você vai encontrar aí. É bem legal. É bom ficar assim, né? De olho, né? Esse ano não teve por conta desse período da pandemia. Ficar de olho aí na agenda, né? De Salvador. Para vocês, né? Se tiver a oportunidade de poder visitar e conhecer essa feira. Tem de tudo mesmo, né? Até a cachaçinha artesanal, né? Para as pessoas que gostam de beber, né? Bom, aqui já estamos, né? Numa feirinha de cachoeira, né? Essa feira de cachoeira, ela passou por uma reforma. Aí vocês estão vendo que as barraquinhas ficaram todas padronizadas. Aqui o forte mesmo, né? Dessa de cachoeira também, principalmente no período de São João, né? A venda dos licores, os queijos que tem, né? Os doces. Tem também o mercado que vende farinha, feijão, essas coisas assim, né? Além das verdurinhas também. Mas tem toda essa parte assim, de produtos também artesanais aí nessa feira. Então é uma feirinha próxima da gente. E eu fiz questão de destacar ela justamente pelo fato da organizadazinha, né? Que deu nela agora. E ela tá bem bonitinha. E ainda tem aqueles queijinhos. Ô, gente, quem nunca foi lá comer aquele queijinho com a bacinha, né? De cachoeira. Quem nunca, quem nunca, né? No período de São João, nunca ouviu falar, né? Dos licores, né? De cachoeira. Vocês pequenos não podem beber, é claro. Mas, na casa de vocês, vocês veem, né? Que entram, né? Alguns licores, quem gosta, né? Alguns licores, que é uma bebida típica do São João e que o mais famoso aqui, né? Próximo da gente vem de cachoeira, né? É o famoso arraiá do quiabo, né? Então, de qualquer forma, a gente percebe que tem a feira, as características comuns e vem todas essas peculiaridades lá. E eu, particularmente, com mais gosto, é o queijo cabacinha, né? É uma delícia. Junto com aqueles doces de goiaba, aquele doce de leite maravilhoso. Bom, aqui, né? Essa é uma feira de Sergipe. Você pode ver que a organização dela já é totalmente diferente, né? Das outras. Já segue, né? Um alinhamento. As outras, as barracas, são um pouco mais, né? Espalhadinhas para formar vários corredores, né? Tanto, né? No sentido horizontal quanto vertical. Já daqui, não. Aqui tem mais esse sentido, assim, né? De corredores só em uma posição só. Então, o público das feiras é composto, em sua maioria, por donas de casas e aposentados, como eu falei antes, já que fazer compra nesses locais requer mais disponibilidade de tempo do que em supermercado. Você tem que andar mais, né? Para ver ali, ter o bate-papo com o vendedor, tudo direitinho. Então, normalmente, são as donas de casas que vão e os aposentados, o público, né? Principal dessas feiras. Bom, aqui em Feira de Santana, destaquei três feiras livres que chamam bastante atenção da gente, né? Que é o local que a gente vai mais. São as, não bora dizer assim, essas duas são as famosas feirinhas de bairro, né? O exemplo da Feira do Tomba, que é para o dar, né? Uma atençãozinha especial porque a Pro mora lá, nesse bairro. O dia forte é o dia de domingo. Vende plantas também, né? Várias plantas vendem lá, a venda de peixes, de carne e as famosas, embora serem os famosos pratos típicos, né? Que você pode experimentar lá, como eu já falei antes. A Feirinha da Estação, que tem, né? Toda aquela feirinha da venda de usados ali, que o porte deles também, além de todas essas variedades, tem a Feira de Usados, que você compra desde torneira, cadeados, bicicletas, né? Uma série de coisas, né? Que você encontra lá também, além dessa disposição aí dos alimentos. E o Centro de Abastecimento, que aí, esse entrepuxo comercial já tem, né? Um monte de coisa. Eu queria destacar também a questão do Feraguai, né? Que eu não botei aí, que também é uma feira de eletrônicos e que a gente já chama até aquele espaço de shopping, né? Da quantidade de produtos que tem lá, que você compra, né? CDs, DVDs, relógios, brinquedos, bolsas, calçados, né? Sei lá, os mais diversos tipos de eletrônicos, né? Que é a característica principal de lá, só para chamar a atenção também dessas feiras. Não é uma feira, né? De legumes e tal, mas é uma feira de diversos tipos de produtos eletroeletrônicos e calçados, produtos de couro também, né? Brinquedos, muito legal também você poder visitar lá o nosso Feraguai, né? Bom, mas a Pro não podia falar de feira sem falar no queridinho da feira, né? Que é o pastel. E esse pastel nas feiras livres normalmente é acompanhado com caldo de cana. Então, não tem como você falar de feira livre sem falar do pastel com caldo de cana. E aquela boa pimentinha que vem na garrafa, né? E aí sempre tem que ter aquela uma gotinha ali daquela pimenta que é para dar aquela temperadinha a mais. Talvez vocês não gostem muito de pimenta, né? Mas, de qualquer forma, a pimenta também faz parte dessa cultura de feira nordestina que tem a parte da banca das pimentas. A Pro gosta muito de pimenta. E aí, quando chega aqueles coloridinhos, as bichinhas são tão bonitinhas, mas às vezes também ardem demais, né? Mas é muito legal isso. Então, gente, não é só para a gente falar da revisão de hoje, as feiras são esses locais que a gente vai comprar, compra com qualidade, produtos fresquinhos, normalmente, né? Da economia local ali que fortalece, né? Os trabalhadores rurais da região. Você tem aquela proximidade com o vendedor, trazendo aquela, né? Afetividade. E ainda é um encontro dos amigos. Sem falar que você pode montar a casa toda comprando as coisas na feira livre. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que, né, tenham feito aí, né, até uma viagemzinha aí de quando você foi na feira lembrar de algumas coisas legais que vocês fizeram lá. Então, um beijo no coração de todos vocês e obrigado por ter ficado com a gente até agora. tchau. Tchau, tchau.